Fala família, tudo bom? Muitos de vocês tem me perguntado Nesse período de quarentena Se vale a pena Prorrogar A prestação Das suas motocicletas E eu quero nesse vídeo aqui tirar dúvida de vocês Toca Pessoal, eu quero convidá-los a participar Das rifas do canal E também de me seguir lá no Instagram Beleza? Meus patrocinadores estão colocando promoções todos os dias Então acessa lá Chico Sepúlveda no Instagram E você que está buscando aí acessório pra moto Acessório pra você mesmo, motociclista Galera, tem produto de tudo quanto é jeito De tudo quanto é preço E com desconto Pra vocês Então acessa lá meu Instagram Que vocês vão poder Todos os dias Ver esses produtos com desconto de até 20% Alguns patrocinadores meus estão dando até 20% de desconto Não é brincadeira não Vamos lá Com essa pandemia Quarentena Muitas pessoas em casa Outras perderam seus empregos Outras não conseguem trabalhar Porque são autônomos Muita gente perdendo aí dinheiro Teve gente que até que tem carteira assinada Teve salário reduzido aí Em mais de 50% Todo mundo saiu prejudicado Todo mundo saiu prejudicado Com essa quarentena e com essa pandemia Ninguém saiu ileso Todo mundo Com exceção dos bancos Estes continuam lucrando muito dinheiro E por mais que vocês vejam Eles não querem saber se você está passando por dificuldade Eles querem continuar lucrando E aí continue batendo firme aqui Fique em casa Se você pode Se você não pode Se você trabalha num serviço essencial Vá à luta Mas se você pode ficar em casa Fique em casa Você vai estar ajudando a outras pessoas A não se contaminar E você mesmo a não se contaminar E você que está trabalhando Em serviços essenciais Meu muito obrigado Mas vamos lá Eu vou dar um exemplo Do que aconteceu comigo Eu soube que Quem é mutuário da caixa Ou seja Quem paga a prestação da casa própria Tinha direito A 60 dias de prorrogação Do pagamento Agora aumentou para 120 Aí eu pensei Bom Para mim vai ser uma boa Porque eu me prejudiquei bastante Eu me prejudiquei muito Com Com essa pandemia Quem assistiu uma live minha Sabe o motivo E Eu pensei Bom Vai ser um alívio Para mim Ter essa prorrogação Da parcela Do meu apartamento E aí eu baixei o aplicativo Da caixa A minha casa Sei lá como é que é o aplicativo É um aplicativo da casa Para quem paga Quem tem imóvel financiado Pela Caixa Econômica Federal Que é um banco Teoricamente um banco Que deveria ajudar o trabalhador E aí nesse momento E aí nesse momento Esse banco estatal Ele sim Deveria ajudar o trabalhador Não cobrando juros Mas apoiando o trabalhador Para que ele pudesse Respirar Dando esse prazo Essa pausa Que o nome é pausa Tá lá inscrito Inclusive no link Pausa É o momento que você pausa O pagamento De três meses Três não Quatro São 120 dias agora E aí você Com quatro meses Você respiraria Em tese E aí Eu toquei lá no botão Bom Vou ver se essa pausa Vale a pena Como eu sou macaco velho E eu sei que banco Não dá nada de graça E o almoço não é grátis Eu vi A pegadinha É um refis Não é pausa É uma mentira Não tem pausa É um refinanciamento Refis é um refinanciamento E você paga os juros Sim Você Paga os juros Eles vão refinanciar O seu financiamento E vão embutir os juros Em cima dos juros E não Você não vai ter Nenhuma moleza Você vai pagar Um juros Por esses quatro meses Que você deixou de pagar Ponto final Quando eu vi isso Eu disse Palhaçada E aí você faz Todo o login Você bota a sua senha O número Do não sei o que O nome da sua mãe O escambau Aí você chega lá No botão Pausar Eu fechei Que nada Não Vou continuar pagando lá Não vou Não vou refinanciar nada Porque ele vai recalcular Todo o valor que você deve Que já tem juros E vai colocar um juros Em cima dos juros Então não existe almoço grátis E eu não fiz isso Eu não entrei nessa pausa Continuo pagando Minha prestação lá No valor que eu sempre paguei E não entrei nesse refiz Nessa pausa Que de pausa não tem nada E o que é que isso tem a ver Com você motociclista Meu querido inscrito Minha querida inscrita As montadoras Que fizeram Ou os bancos Pode ser montadora Pode ser O que quer que seja Montadora Que eu digo Que pode ser até Que algum consórcio Do banco Asa de frango Ou do banco Picolé de chuchu Possa ter entrado Em contato com você E ter dito assim Meu querido cliente Olha, podemos pausar Fica esperto Porque essa pausa Vai entrar juros Então fica muito esperto nisso Porque não tem nada de graça Não tem almoço grátis Então pergunta se vai ter refinanciamento Pergunta se vai ter juros envolvido E se vai ter Se ele disser não Não tem juros O juros é zero Você não vai pagar nenhum juros Por isso A gente vai pausar E você não vai pagar juros nenhum Não tem multa Não tem juros Não tem nada Se isso acontecer Pede um documento Comprovando isso, tá? Pede pra eles mandarem o documento Não faz nada pelo telefone na louca não Pede um documento Porque eles nunca vão fazer isso Tá? Geralmente eles botam juros Assim como a Caixa Econômica Federal Tá fazendo com seus mutuários Todos esses bancos Que falam E prometem Pausa no pagamento E atraso Né? Nos pagamentos Da sua motocicleta Que tá financiada Ou do seu consórcio Todos eles Vão cobrar juros Se você Conseguiu Alguma Algum tipo de benefício De pausa Sem juros Coloca aqui nos comentários Que eu quero saber Onde é que veio isso? Da onde é que veio? E se realmente existe? Porque sinceramente Não tem Então E eu conversei com o meu querido Luan Beijo Luan Ele fez um vídeo Que eu vou colocar aqui Não sei se é pra esse lado Ou pro outro Vou colocar o vídeo Que o Luan fez Luan da FZ25 Daqui de Salvador Beijo Luanzinho E o Luan me perguntou Pô Tio Chico Você acha que pode dar problema Pra mim Eu fazer esse vídeo Eu disse Não cara Faz o vídeo Faz Faz o vídeo Disponha aí Porque ele Tá passando por dificuldade E ele precisou Dar essa pausa Ele entrou em contato E me perguntou Também Tio Chico Fica aí Pô E aí Faça essa pausa Eu não faço Esse cara não faz Só que ele tem As necessidades dele E aí você vê Como o banco é sacana O brasileiro Tá apertado Luan é um trabalhador E ele teve um problema Que ele precisou usar o dinheiro Ele teve uma necessidade Urgente E ele Ou ele fazia O refiz O refinanciamento Dando essa pausa Ou ele pagava O que ele tinha Que pra pagar Porque pro brasileiro Assalariado Não é fácil E aí a maioria Dos brasileiros Vai cair nesse conto aí Do vigário do banco Dos bancos Então É o famoso Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come E eu digo pra você Meu querido inscrito Minha querida inscrita Se você tem um financiamento Se você pode pagar A prestação ainda Não Dê A pausa Não faça pausa Não prorrogue Seu pagamento Porque você vai pagar Uns juros em cima Dos juros Ah mas é ilegal Tio Chico Tá bom Abre um processo Lá e vê E aí sabe o que vai acontecer Com você Mesmo que você diga Ah vou abrir um processo Vou quebrar o pau E não sei o que Vou ganhar Você vai ficar na lista negra Do banco Você nunca mais Vai poder financiar nada Então antes de você Financiar qualquer coisa Antes de entrar Num financiamento Vê os juros Que você tá pagando Vê se esses juros É abusivo Se for abusivo Não compre Não financie Porque lá na frente Você vai se chatear E você vai dizer É um juros abusivo Vou entrar na justiça E você ganha Beleza Você vai entrar na justiça Vai demorar pra caramba E realmente Se for um juros abusivo Você vai ganhar Você vai ter a redução De sua parcela Mas você nunca mais Vai refinanciar nada Com aquele banco Porque você vai ficar Na lista negra deles Então pense Pense Se a parcela Dá no teu bolso E se os juros Aplicados É um juros Que também Você vai conseguir pagar Lá na frente Não adianta Entrar no financiamento Pra depois pensar assim Ah, qualquer coisa Eu entre na justiça E ganho a causa Você vai se ferrar com o banco Porque lá no futuro Você pode precisar Até de um financiamento Pra alguma coisa Que você precise Gente, todo mundo Financia alguma coisa É normal Só que você tem que Estar esperto É que na hora De você contratar Um financiamento Você tem que ver lá Quanto você tá pagando De juros É o mais importante Beleza? Então fica aqui Minha dica Se você tem condição Pra pagar tua prestação Que você já tava pagando Normal Continue pagando Não prorrogue Não deixe de pagar Faça o que você Já tava fazendo Se você tá apertado Infelizmente Você vai ter que pagar Juros sobre juros Tá certo? Eu queria que vocês Deixassem aqui O comentário de vocês Os comentários E me conta aí O que que aconteceu com você Se você fez o refiz Se você pausou Por que que você pausou Claro Se você quiser contar Expor Mas deixa aqui Pra que outras pessoas Saibam o que tá acontecendo Tudo isso aqui É a nossa comunidade A gente vai tá compartilhando Pra que mais pessoas Saibam Dessa prática Terrível Que os bancos fazem Não tem almoço grátis Galera Não tem ninguém bonzinho Então quando vocês virem Essa propaganda Pilantra dos bancos Estamos com você Fique firme É o cacete Fique firme É o cacete Não paguem Juros ao banco Tá bom? Mas se você não tem como Só lamento E aí Você vai ter que Infelizmente pagar os juros Tá bom? Um beijo pra todo mundo Força Se cuidem Usem máscara Fiquem em casa Se você pode Evite andar de moto Vocês tão me vendo Fazer muito vídeo no carro Porque eu evito andar de moto Porque se eu sofrer O mínimo acidente Eu não vou ser atendido Se eu sofrer um acidente Ortopédico Eu vou perder um braço Uma perna Então eu prefiro Não andar de moto Nesse período Eu tô dando exemplo Eu só ando de moto Quando não tem jeito mesmo Vocês viram alguns vídeos Que eu fiz de moto Porque eu tinha que fazer Algumas coisas Assinar documentos E o carro Eu tive problemas Mas agora vocês tão vendo Sempre andando de carro Porque eu tenho que resolver As coisas da minha cirurgia E é isso Tente ficar em casa Você que tá trabalhando Você que tá saindo Todo dia pra trabalhar Pra serviço essencial Pra qualquer outro motivo Muito obrigado Você tá trabalhando Por nós E se cuide Tá Todo mundo se cuida aí Pra que a gente Acabe logo com essa Maldita pandemia Tá bom Beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau Tchau